Infelizmente é comum encontrar animais abandonados em Teresina. Na grande maioria, vítimas da violência humana. A PIPA é uma instituição filantrópica que desenvolve um trabalho de acolhimento a esses animais. Os animais chegam às vezes mutilados, vítima também de atropelos. E muitas vezes quando a gente descobre, esses animais têm um dono. Então, de qualquer forma, a gente tem que acolher, porque isso é uma forma de maltrato. O tutor é responsável por esses animais. As vítimas de maltratos e abandonos que chegam aqui são muito tristes. Tem a última agora, eu acho que vocês, toda a população deve estar acompanhando, que foi a cadelinha TAMIS, que batizamos como TAMIS, que ela foi toda esfaqueada. A gente conseguiu o resgate lá perto da Lagoa do Norte e ela está em tratamento, um tratamento que é muito caro. São muitas maneiras de maltratos e abandono. Às vezes o abandono, até dentro de casa existe o abandono. A resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, publicada dia 30 de outubro deste ano no Diário Oficial da União, define e caracteriza o que é considerado crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados. A resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ela busca regulamentar os atos de crueldade, maus-tratos e abuso contra os animais domésticos. Ela vem em consonância com a Lei de Crimes Ambientais, com o Decreto 6.514 e com a Lei, a Emenda Constitucional 96 de 2017, de que trata sobre os rodeios e as vaquejadas. Os profissionais médicos veterinários e zootecnistas são responsáveis pela identificação e pelo diagnóstico dos atos de maus-tratos. Como não há uma definição bem clara sobre atos de crueldade, abuso e maus-tratos, o Conselho Federal criou a resolução 1236, lançada agora em outubro, onde regulamenta essas práticas e norteia as ações dos profissionais.